Olá turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Wellen, nós estamos aqui agora para a nossa aula de parasitologia. Hoje nós vamos entrar em outra família de protozoários, nós vamos entrar no filo do apcomplexo, onde nós temos parasitas que tem complexo apical. E vamos começar pelo nosso plasmódium. O nosso plasmódium, gente, ele é um agente etiológico, na verdade ele é uma classe de agentes etiológicos de vários tipos, que causa uma doença que a gente conhece como malária. Escrevi aqui para a gente, ma-lária. A malária. Então nós vamos entender hoje como que funciona essa parasitose e a parte interessante para a gente na nossa disciplina. Eu espero que vocês estejam bem, que vocês estudem e que vocês estejam saudáveis dentro dessa pandemia, no limite do possível. Vamos lá? Agora aquele nosso esquema de ficar só com áudio para poder prestar bem atenção aqui nos slides. Gente, a malária é causada, é uma parasitose causada por protozoários do filo apcomplexo, o plasmódium. Bom, essa doença malária, ela atinge de 300 a 500 milhões de pessoas por ano. Ela dá entre 1 a quase 2 milhões e meio de óbito por ano. É mais comum em crianças menores de 5 anos e afeta 40% da população mundial, principalmente em região tropical. Para nós termos o desenvolvimento da malária, da doença, aí nós temos que ter vetor. Então se eu tenho um hospedeiro definitivo e um hospedeiro intermediário, nós já entendemos que nós vamos estar falando de um parasita que ele tem um ciclo heteroxeno. Vou colocar aqui para a gente. É ter vetor. Ou seja, ele precisa de dois hospedeiros para completar o ciclo evolutivo. Então a gente já entende o que? A doença malária, ela não é transmitida de pessoa para pessoa, porque eu preciso de um hospedeiro invertebrado, nesse caso, para poder completar. Nós vamos ter o anófilos, que nós vamos falar mais sobre ele mais para frente. Bom, então vamos entender o nosso agente etiológico. Vamos entender quem é que causa a malária. Quem é esse protozoário? Bom, o agente da malária é o filo apicomplexa, da família plasmodidi e do gênero plasmódio. Então é um parasita do gênero plasmódio que vai causar a malária. E nós temos vários agentes etiológicos desse gênero. Nós temos 100 espécies de plasmódio que vai infectar macacos, 22, e 50 vão infectar aves ou répteos. Dessas 100 espécies de plasmódio, somente 4 espécies parasitam o homem. Quais são essas espécies? Nós temos o plasmódio falciparo, o plasmódio viva, o plasmódio malari e o plasmódio ovário. Esse plasmódio ovário aqui, ele só existe na África, viu gente? Na África. Então aqui não é comum nós termos do Brasil esse gênero plasmódio ovário. O que pode acontecer é alguém daqui ir para a África, se contaminar lá e vir tratar a doença aqui. Isso pode acontecer. Agora, esse agente etiológico aqui não tem. Agora, esses outros três nós temos aqui no nosso território, ok? O mosquito do gênero Anophilinus, ele é o nosso hospedeiro definitivo. Ou seja, ele é o hospedeiro definitivo do plasmódio. Dessa vez, o hospedeiro vertebrado é o hospedeiro indeterminado. E o hospedeiro invertebrado é o hospedeiro definitivo. Quais são esses mosquitos, gente? Ele tem desenvolvimento em diferentes tipos de coleções de água, ou seja, água salobra, água doce. Ele vai conseguir se reproduzir. Ele tem hábitos noturnos, ou seja, ou crepusculares. A picada dele ocorre entre as cinco e meia, seis da tarde. Quando estiver anoitecendo, ele sai para fazer alimentação, repassos sanguíneos. São hematófagos, isso é esse alimento de sangue. E também o ciclo esporogônico completo do plasmódio é feito nele, que a gente vai falar mais para frente. Quais são esses Anophilinus? Nós temos o Anophilis darlinge. Anophilis darlinge. E temos o Anophilis aquasalis. O que diferencia deles? O estilo da asa diferencia e o tamanho também. Mas ele é conhecido como mosquito palha em algumas regiões. Então, quando você tiver uma região que tiver um mosquito palha, você sabe que tem o vetor e o hospedeiro definitivo do plasmódio. E aqui para vocês verem, gente, nós temos o Anophilus darlinge. Nós temos o Anophilus albitarsis. Nós temos o Anophilus aquasalis. E temos o Anophilus gambier. E ele é mais comum na África. Tá bom? Esses aqui é mais comum na nossa região. Aqui no Brasil mesmo, o que é mais quantificado é o darlinge e o aquasal. Esse aqui é o Anophilus. Percebam que esse gênero de mosquito, ele tem a perna meio... As patas meio salpicadas. Ou seja, uma coloração dupla entre branco e mais escuro. Ele faz repassos sanguíneos. As asas, elas são mais rente ao corpo, enquanto ele pratica hematofagia. Isso independente do agente etiológico. O gênero faz isso. É do gênero. Esse aqui é o nosso Anophilus. E os criadores naturais são o quê? Cortes de água, mangue, locais úmidos, que tem a presença de água, matéria orgânica, locais sombreados. Então, se eu tenho algum terreno, algum lugar assim que tenha essas condições, há uma boa condição para se criar, desenvolver os ovos do meu agente etiológico. Então, nós temos que ficar lembrados disso, porque faz parte da nossa profilaxia para combater a malária, combater o vetor dela. Lembrando, gente, que quem faz o repasso sanguíneo desse mosquito, do nosso agente etiológico, do hospedeiro invertebrado, vai ser o Anophilus fêmea. Vai ser o mosquito fêmea. Os machos vão ficar o quê? Necta, planta, fruta e etc. Repasso sanguíneo ciclo biológico somente no mosquito fêmea, para a gente não esquecer esse detalhe. Ok? Repasso sanguíneo somente nas fêmeas. Gente, então como que ocorre esse ciclo no meu mosquito? Bom, quando a minha fêmea do meu Anophilus vai fazer repasso sanguíneo, vai ingerir junto com sangue hemácias contendo gametócitos, que é uma forma evolutiva sexuada do nosso protozoário. Aí ele vai fazer o repasso sanguíneo deles e essa forma evolutiva vai para o intestino deles. Dentro do intestino, esse gametócito, eles vão se reproduzir, se dividir e virarem ocistos, que é uma forma que só vai crescer dentro do nosso mosquito. E ele vai se dividir na parede do intestino do mosquito. E aí ele vai se dividir novamente em esporozoítos. Ele vai se dividir em esporozoítos. Quando ele se dividir em esporozoítos, eles vão migrar para as glândulas salivares dos mosquitos. E quando ele for fazer o repasso sanguíneo, a fêmea for fazer o repasso sanguíneo, ela injeta na corrente sanguínea, na linfa, na corrente sanguínea, esses esporozoítos. Os esporozoítos são liberados na circulação e vão para os meus hepatócios, células do fígado. Nas células do fígado, eles começam a se dividir, a se reproduzir. E eles são liberados para outras formas parasitárias, para a circulação, entre elas o gametócito e aí o nosso ciclo continua. Mas isso aqui é só um breve resumo. Nós vamos dar mais detalhes mais para frente. Então vamos para as formas evolutivas. Esporozoítos, nós temos complexo apical, já que nós estamos falando de parasitose do apic complexo. Eles são parasitas alongados, núcleo único e central e ficam presentes nas glândulas salivares dos mosquitos. Então é essa forma evolutiva, esporozoíto, que é injetada no meu hospedeiro. Ela que causa infecção para o hospedeiro vertebrado, ok? Nós temos a parte de esquizonte. Essa parte esquizonte é que sofre esquizogonia, é a divisão por esquizogonia. Ele é multinucleado, porém com sintoplasma único e ele atinge tanto os hepatócitos quanto as hemácias. E aqui a gente vê um corte histológico do fígado, onde nós temos aqui os esquizontes. E nós temos aqui uma lâmina de hematologia, onde nós temos aqui nas minhas hemácias. Ele é multinucleado, nós conseguimos ver, porém com sintoplasma único. O trofozoíto, gente, é uma forma evolutiva que ela pode ser encontrada jovens, onde nós vamos ter vacúolos anelares, como está aqui nessa nossa imagem A. E adultos, que vai ter citoplasma e cromatina visível, como está aqui na nossa imagem B. Eles invadem as nossas hemácias, se transformando em merozoítos, ok? Para a gente não esquecer que merozoítos é a pós-divisão do nosso trofozoíto. E os gametócitos, eles podem ser divididos em macro e micro gameta. Aí eles são diferenciados em gametócitos femininos e gametócitos masculinos, onde eles sofrem, onde eles fazem reprodução do meu hospedeiro invertebrado. E aí a gente vê que no plasmódio falciparo eles são meio alongados e no nosso plasmódio viva eles são meio arredondados. Esses aqui são os meus gametócitos. No nosso ciclo biológico, nós temos três ciclos biológicos do plasmódio. Vamos ver eles passo a passo. Primeiro, nós temos o ciclo exoeritrocítico. É um ciclo que vai acontecer no fígado. É um ciclo hepático. Vou colocar aqui, ó. Hepático. Ciclo hepático. É o ciclo exoeritrocítico. Ele antecede o ciclo eritrocítico. O que vai acontecer? Vejam aqui a luzinha. Viam aqui. Primeiro, o mosquito fêmea do ananofilos vai inocular na picada esporozoítos, que é infectante para o homem. Ok? Ele vai fazer repassos sanguíneos e vai inocular na picada os esporozoítos. Vai para a circulação do homem. Esses esporozoítos na circulação, eles vão por meio de uma proteína. Escrevi aqui para vocês, aqui na parte cinza. A proteína CS. CS. É uma proteína própria do nosso plasmódio, que faz com que eles migrem. Porque eles praticam a movimentação, porém eles não têm cílios e nem flagelos. Então, é essa proteína que vai guiar eles. Essa proteína guiando eles para o nosso hepatócito, a minha célula hepática. Dentro do meu hepatócito, ele vai começar a se diferenciar. Ele vai infectar a célula e vai começar a se diferenciar em esquizonte. O esquizonte, ele vai ser diferenciado dentro do meu hepatócito. E aí, ele vai romper a minha célula e liberar os merozoítos. Vou colocar aqui para a gente. Os merozoítos. Os merozoítos vão ser liberados na circulação. Os esquizontes foram rompidos. Os merozoítos vão ser liberados na circulação. Merozoítos liberados da circulação, nós vamos ter o ciclo eritrocítico. Que é o ciclo no sangue. Vou colocar aqui. Quem é que faz o ciclo no sangue? Merozoítos. Ciclo sanguíneo. Os merozoítos, eles vão estar na minha circulação. E vão invadir as minhas hemácias. Os meus eritrócitos. Lá, eles vão se dividir em trofozoíto imaturo. Eles vão começar a se dividir. Se dividindo dentro da minha hemácia. Por quê? Porque o meu plasmódio se alimenta de hemoglobina. E o que é rico de hemoglobina? Hemácia. Ok? Quando ele vai para o meu trofozoíto imaturo, jovem. Ele vai para a minha hemácia. Ele começa a se dividir. A se reproduzir. Até se transformar em um trofozoíto imaturo. Nesse trofozoíto imaturo. Ele vai se dividir. Se dividir várias vezes. Até ficar completamente dentro da minha hemácia. E romper. Liberando esquizontes na circulação. Beleza. Quando a minha hemácia rompe e libera esquizontes. Aí eu tenho esse parasita que é visível na minha circulação. Nós conseguimos visualizar em lâmina e etc. Porém. Esses trofozoítos também. Eles vão ficar nas minhas hemácias. E vão se dividir em gametócitos. Os gametócitos é o que contém os parasitas sexuados. Esses gametócitos nas minhas hemácias. Eles vão ficar parasitados nas minhas hemácias. E ficar na minha circulação. Eu tenho o gametócitos feminino e o gametócitos masculino. Quando eles estão na minha circulação. E o meu mosquito for fazer repassos sanguíneos. E repassos sanguíneos. Ele vai ingerir esses gametócitos. E aí nós temos o terceiro ciclo. Que é o ciclo escorogônico. É o ciclo que ocorre no meu hospedeiro invertebrado. O mosquito ingerindo esses gametócitos. Vai acontecer que ele vai fazer o que? Ele vai penetrar esses gametócitos. O macro gametócitos. Ele vai penetrar. Ele vai ser penetrado pelo micro gametócitos. Então o gametócito feminino vai ser penetrado pelo gametócito masculino. Como se fosse uma reprodução mesmo. Quando ocorrer essa penetração. Eles vão se dividir. Eles vão gerar uma reprodução sexuada. Onde vai dar a origem ao meu ocinetos. Isso tudo gente. É no intestino. No intestino do meu mosquito. Na parede do intestino do meu mosquito. Dando início ao meu ocinetos. Eles vão se reproduzir. Se diferenciar em ocisto. Os ocisto. Eles vão ser liberados. Se dividir novamente. E liberar esporozoítos. Os esporozoítos dentro do meu mosquito. Eles vão migrar para as glândulas salivárias do meu mosquito. Onde ele vai picar outra pessoa. E vai infectar essa pessoa com esses esporozoítos. E o ciclo começa novamente. Então que fique bem claro. Nós temos três ciclos velozes. Nós temos o ciclo exoeritrocítico. Que é o ciclo que ocorre no fígado. Esse ciclo ele costuma ser assintomático. Viu gente. Nós temos o ciclo eritrocítico. Que é o ciclo que ocorre nos meus eritrócitos. O ciclo sanguíneo. E nós temos o ciclo esporogônico. Que ocorre no meu mosquito. Isso gente. Para todos os meus plasmódulos. Beleza? Para ficar mais claro para vocês anotarem. Eu acho que pode ter gerado um pouquinho de confusão. Nós temos o que? O ciclo pré-eritrocítico. O exoeritrocítico. A forma inoculada esporozoíto. Ele que vai ser infectante para o homem. A semea do anofelino infectado. Inocula o homem. Nas formas infectantes. Localizadas na saliva. Podem ser de 15 a 200 parasitólicos. Pense aí gente. Só um mosquito. Agora imagine várias picadas. Eles vão atingir a circulação em aproximadamente 15 minutos. Ou seja. Os esporozoítos vão ser inoculados na picada. De 100 a 200 parasitas. Depois de 15 minutos eles atingem a circulação. Na circulação. 30 minutos depois. Pela minha proteína CS. Eles vão migrar até os meus hepatócitos. Ou seja. Eles vão para o fígado. O meu esporozoíto. Ele vai para o meu fígado. Essa penetração no meu hepatóxico. Essa invasão do hepatóxico. Ocorre pelas ações das proteínas. O meu parasita tem proteína CS. Que vai se ligar aos receptores proteoglitanos. Presentes das minhas células hepatóxicas. Por isso que eles migram direto para os hepatócitos. Dentro do meu hepatóxico. Eles vão se diferenciar em trofozoítos. Isso aqui é dentro da minha célula do fígado. O meu trofozoíto. Dentro do meu hepatóxico. Vai sofrer um processo de esquizogonia. Que vai formar esquizontes. Os esquizontes vão sofrer processo. E vão liberar merozoítos. Os merozoítos. Os merozoítos. Os merozoítos. Os merozoítos. Por hepatócito. Gente. O grau da infecção parasitária. Pense aí. 10 merozoítos por hepatócito. A liberação deles do hepatócito. Vai ocorrer deslocamentos para os sinusoides. Dos hepáticos. E a liberação deles na circulação. Ou seja. Os meus merozoítos. Depois de sofrer esquizogonia. Dentro do meu hepatócito. Vão para a minha circulação. Se a gente for falar dos agentes etiológicos. O plasmódio vivax e ovale. Alguns geneticamente esporozoites. Geneticamente diferentes. Ficam na forma latente do hepatócito. Que pode ser por muitos meses. Ou seja. A pessoa pode ficar infectada. Coelhos no fígado. Por muitos meses. De forma latente. E aí. Eles são responsáveis. Pelas recaídas tardias. E a forma de malária. Com o período de cubação longo. De seis a nove meses. Ou seja. O plasmódio vivax. O plasmódio ovale. O vale no caso. Eles podem demorar até seis a nove meses. Para sair do período de cubação deles. E a gente conhece como malária tardia. Só para nível de curiosidade. Para ficar claro para a gente. Meu ciclo exoeritrocítico no fígado. Meu esporozoito vai para o meu hepatócito. No meu hepatócito. Ele vai invadir o meu hepatócito. Ele vai fazer esquizogonia. Se diferenciando em esquizontes. Depois da esquizogonia. Ele vai se diferenciar em merozoítos. Reprodução assexuada. Dentro do meu hepatócito. Ele pode chegar até dez mil merozoítos por célula. Depois ele vai romper essa célula. E ser liberados merozoítos na corrente sanguínea. Beleza pessoal. Merozoito na circulação. Nós temos ciclo eritrocítico. Que vai. Vou colocar aqui para a gente. Que vai ser o nosso segundo ciclo. No meu hospedeiro vertebrado. Os merozoítos. Eles vão invadir a hemácia. Aí a depender do gênero. Do meu plasmódio. Pode ser o ovale. Ou o vivax. Ou o malarim. Eles tem diversas formas de invadir hemácias. O vivax. Para chamar atenção. Ele evade reticulose. Dentro das minhas hemácias. Os merozoítos vão se diferenciar em trofozoítos. Beleza. Aí esses trofozoítos. Eles vão sofrer esquizogonia. Dentro da minha hemácia. Se diferenciando em esquizontes. Esquizontes. E vão. E a produção desses esquizontes. Também vão dar origem a outros merozoítos. Que vão romper as hemácias. Esses merozoítos. Depois de sofrer o ciclo eritrocítico. Vão invadir novas hemácias. Após algumas gerações de merozoítos. Ou seja. Eles se diferenciando em esquizontes. Merozoítos. Esquizontes. Merozoítos. Esquizontes. Merozoítos. Eles vão gerar. Eles vão parar de se dividir. E vão se diferenciar em gametócitos. Aí eu tenho o micro gameta. E o macro gameta. O gametócito. É que vai ser responsável pela infecção do meu hospedeiro invertebrado. Aqui para a gente saber bem a fase eritrocítica. Coloca aqui um doisão bem grande para a gente. Ou pequenininho. O que vai acontecer? Hepatócito foi destruído pelos platosuários. Os merozoítos vão penetrar as minhas hemácias. E dentro das minhas hemácias. Eles no interior delas. Eles vão fazer esquizogonis e dividir esquizontes. E depois de se fazer reprodução assexuada. Depois de se dividir esquizontes. Eles vão se dividir novamente em merozoídos. Vão ser rompidos nas minhas hemácias. E os merozoídos vão penetrar outras hemácias. E assim continua. Beleza. Depois de algumas gerações desse ciclo. Eles não conseguem. Os merozoídos não conseguem mais se dividir. Fazer esse ciclo. E aí eles vão se diferenciar em gametócitos. Aí eu tenho macrogameta e microgameta. Os gametócitos vão ficar dentro das minhas hemácias. Aí vai vir a quemia do anofere. Vai fazer repassos sanguíneos. Sugar essas hemácias com gametócitos. E aí eu tenho ciclo no meu invertebrado. E aí quanto tempo dura? Gente. Ciclo sanguíneo. O plasmódio falciparo vivaxe. O vale demora 48 horas esse ciclo sanguíneo. No meu plasmódio malarii demora 72 horas. E a fonte de nutrição deles vai ser hemoglobina. A hemoglobina é que vai ser a fonte de nutrição para o meu agente otiológico. Para todos. Por isso que eles invadem hemácias. Ok? A minha hemoglobina é a fonte nutritiva para eles. Na minha fase eritrocítica ainda, pessoal. O que vai acontecer? Vai ser produzido pelo meu plasmódio um pigmento malárico. Que a gente conhece como hemozoína. Esse pigmento malárico é uma subtoxina que esse plasmódio vai liberar na minha circulação. Aí ele pode ser composto de granulação de Schufner. Pelo vivaxe ovale. Granulação de Maurer. Pelo fosso pauro. E granulação de Zimman. Pelo malari. Gente, a hemozoína. Ela tem um complexo de toxicidade. Que dá um dos sintomas. Que pode ser a hipoglicemia. No meu hospedeiro. Esse complexo de hemozoína. Ele vai ser fagocitado. Pelas células de Cups. No meu fígado. E pelos meus macrófagos. Macrófagos no baço. Quando eles chegam. E nós vamos discutir isso mais pra frente. Beleza. Terminei o meu ciclo eritrocitário. Nas minhas hemazes eu tenho os gametócitos. O que vai acontecer? O meu mosquito. A minha fêmea. Quando for fazer o repasso sanguíneo. Ela vai ingerir esses gametócitos. Que estão nas minhas hemazes. No intestino médio do vetor. Vai acontecer um processo que eu chamo de gametogênese. E aí eu vou ter o macrogametócito. Que vai ser o meu macrogameta feminino. E eu vou ter o microgametócito. Que vai ser um processo de esclagenação. E vão produzir microgametas masculinos. O que vai acontecer? Os microganetas vão penetrar os macrogametas. E vão produzir um zigoto. Esse zigoto. Ele vai incistar a camada epitelial do intestino médio do meu mosquito. Dando origem aos ocistos. Os ocistos ainda na parede epitelial. Na camada epitelial do intestino médio do meu mosquito. Vai sofrer um processo de esporogonia. E vão ser liberados esporozoítos. Os esporozoítos. Os esporozoítos são transportados por hemolínfa do mosquito. Para as glândulas salivares do vetor. Até atingir o ducto salivar. O meu mosquito faz a inoculação desses esporozoítos. Através da picada do inseto. Na hematofagia das minhas fêmeas. Mosquitos fêmeos. E é assim que eu tenho o ciclo do meu hospedeiro invertebrado. Vou estar com três bem grande. É o meu terceiro ciclo do meu plasmódio. A apresentação patológica. A característica da doença da malária. São as febres. Aí nós temos febre terçã maligna. Febre terçã benigna. E febre quartã. Como que a gente descobre qual é o que dá a febre? Depende do meu ciclo eritrocítico. Por exemplo. O plasmódio falcipáro. Ele vai causar febre terçã. A doença dele é a febre terçã. Ela demora entre 36 a 48 horas no meu hospedeiro. Que é o tempo que eu demoro para cumprir o meu ciclo eritrocítico. Beleza? O meu plasmódio viva. Ele causa uma febre terçã benigna. Demora 48 horas no meu ciclo eritrocítico. Que é onde a gente tem sintoma. O plasmódio ovário. Causa também uma febre terçã benigna. Que demora 48 horas. Porém é somente na áfrica. E o meu plasmódio malari. Causa uma febre quartã. Que vai demorar 72 horas no meu hospedeiro. Que é o ciclo eritrocítico do meu plasmódio. Eles são estenoxenos em relação ao hospedeiro vertebrado. E a exceção do plasmódio malari. Que infecta algumas espécies de macacos. Ou seja, pessoal. Ou seja, pessoal. O meu plasmódio. Ele vai parasitar poucas espécies próximas. Ou quase nenhuma. Poucas espécies próximas. Algumas espécies. Como o do malari. Vão infectar outras espécies de macacos. Então. É um ciclo. É um ciclo que pode acontecer. Tanto no homem. Como de outros animais também. Mas somente algum. Continuando a falar sobre a patologia do nosso plasmódio. O ciclo eritrocítico é responsável pela patogenia. Como a gente já falou. Ele vai destruir as hemácias. O que vai causar anemia e hipóxia. Ou seja. Sem hemácias. Sem hemoglobina. Sem hemoglobina. Sem nutrição tessidual. Sem nutrição tessidual. Hipóxia. Beleza? O sequestro esplênico. Como que vai acontecer isso? Gente. Por sequestro esplênico. Hemácia danificada. Vai passar pelo baço. O baço vai ver que aquelas hemácias não estão boas. Vai fazer o que? Sequestração esplênica. Nós temos também autoanticorpos. Que vão ser desenvolvidos contra os parasitos. E contra os eritrófilos. Lembra imunologia. Onde quando nós temos células infectadas. Essas células também. Que não tem função. São prejudiciais. Elas são eliminadas. E o antígeno do parasito. São absorvidos na superfície dos eritrófilos normais. Também causando que elas fiquem alteradas. E só com sequestração. Então quem é que vai destruir as hemácias? Gente. Sequestração esplênica. Destruição do meu sistema imunológico. E aí eu desenvolvo anemia e hipóxia. A toxicidade do meu plasmódio. Vai liberar ação de citocina. O fator tumoral alfa. Vai estimular moléculas de adesão. Essa molécula de adesão vai ser a ICAM-1. Essa ICAM-1 também vai ser parte da toxicidade do meu parasito. Vai ocorrer citoaderência. O parasito vai alterar a forma bicôncava do eritrófilo. Que vai aderir a parede endotelial dos vasos. Ou seja. E essa citoaderência que vai ser estimulada pelo fator de necrose tumoral. Pelas proteínas do hospedeiro. Então o que vai acontecer gente? As citocinas. O meu eritrófilo é assim redondinho. Anucleado. Tá vendo? É o eritrófilo normal. O meu eritrófilo parasitado. Ele vai mudar. Ele vai mudar basicamente. Vou colocar aqui um monte de parasitinha nesse jeito. Ele vai mudar a morfologia por meio do fator de necrose tumoral. Que vai ser liberado ou estimulado pela parasitose. E aí a minha hemácia não vai ficar bicôncava. Ela vai ficar mais... Ela vai mudar a forma dela. E aí quando eu tiver no meu endotelio. No meu vaso sanguíneo. As hemácias bicôncavas que vão circular normal. Beleza. Agora essas vão ficar aderidas na parede do endotelio. Fazendo obstrução. Essa obstrução pode gerar dor, mal-estar. E obstrução do fluxo sanguíneo também. E quando a gente fala de obstrução do ciclo sanguíneo. O plasmódio falciparo. Ele consegue obstruir a microcirculação em tecido cerebral, hepático e renal. Por isso que a gente viu no começo que crianças têm mais probabilidade de envolver a malária cerebral. Porque o meu vaso sanguíneo obstruído eu fico sem circulação. Se for um vaso grande, beleza. Não tem tanta importância. Mas se for uma microcirculação cerebral, hepática ou renal. Aí nós já temos comprometimento. Por exemplo, na cerebral. A gente pode ter cefaleia, hipertermia, vômito e sonolência. Redução de oxigênio que vai dar uma acidose lática ocasionada pela hipóxia. E também nós vamos ter deposição de imunocomplexos nos glomérulos. Os glomérulos são responsáveis por fazer filtração primária do nosso sangue. Se eu vou ter deposição desses imunocomplexos, eu vou obstruir a rede de filtração glomeroar. E eu posso vir o caso de trazer a obstrução renal também. O problema renal no meu paciente com malária. O quadro clínico que nós temos. Nós temos um quadro clínico que se chama paroxismo malárico. Que vai ser o quê? As minhas remadas vão se romper e vão liberar os merozoítos e também pigmentos maláricos. Lembra que nós já falamos da hemozoína? Nosso pigmento malário. E aí nós vamos ter manifestação clínica. Frio, o paciente vai sentir frio. E esse frio pode durar de 30 minutos a 1 hora. E pode ter febre que pode chegar a 41 graus e pode durar de 1 a 4 horas. Sudorese intensa acompanhada de fraqueza que pode levar de 1 ou 2 horas. E a manifestação vai depender do ciclo eritrocítico. E aí a gente tem os sintomas da nossa febre, das nossas febres. Febre terçã, plasmódio falciparovalar e viva, que demora 48 horas. E a febre quartã causada pelo plasmódio malarí, demora 72 horas. Ou seja, deixa eu apagar aqui para mudar de cor para vocês. Espera aí. Ou seja, gente, fazer aqui de amarelo. Esse paroxismo malarico, ele pode demorar 48 horas nas febres terçã. Ok? E ele pode demorar 72 horas nas minhas febres quartã. O que determina o tipo de febre, no que é o nome da doença. O agente etiológico que vai estar causando a patologia. Para reforçar, anemia é um dos sintomas que a pessoa com a malária desenvolve. Epato-esplenomegalia é o que vai acontecer. O esplenopatomegalia, aumento do baço e do fígado. O fígado, a gente não tem muitos sintomas do fígado no meu ciclo, no meu ciclo exoeritrocítico. Mas ele também fica comprometido. E o meu baço também, já que eu tenho alteração da captação de eritrócitos, ele também pode acontecer. Insuficiência renal aguda, imunocomplexo obstruir a filtração glomerular. Hipoglicemia, que vai ser pela ação tóxica das citocinas, que vão inibir a gliconeogênese. E que terícia também é um dos sintomas. Porque além de ter o meu fígado atingido, eu vou ter rompimento de hematias, que vai liberar hemoglobina. Eu vou ter hemoglobina circulante na minha circulação. E aí eu tenho uma aderência nelas no meu intestino, que interfere no meu ciclo de bile. E aí eu tenho também sintoma de quiterícia, paciente com malária. Eu posso ter heglomobinúria, que eu conheço no caso da malária, como febre hemoglobinúrica. Por quê? Porque eu vou ter hemoglobina ou sangue na minha urina. Porque rompimento de hematias na circulação associado com o quadro de insuficiência renal. E o plasmódio falciparo causa coma malário. Pra gente não esquecer disso. A imunidade. Indivíduos que vivem em áreas de alta transmissão desenvolvem anticorpos contra vários antígenos do parasita e podem apresentar certos graus de imunidade clínica. Ou seja, quem vive muito em áreas de contaminação pode desenvolver uma imunidade clínica. Está lá, é exposto ao agente antológico, então pode ser que ele tenha imunidade clínica. O meu sistema imune adquirido, ele pode desenvolver imunidade no meu ciclo pré-eritrocítico, onde a gente tem resposta, sei lá, a minha proteína CES. Lembre que a gente comentou que essa proteína que vai fazer com que os meus parasitas migrem para os hepatócitos? Então, pode ser que a minha imunidade adquirida tenha resposta a essa proteína e impeça que a primeira fase do meu ciclo biológico, ela comece. Na fase de esquizombonia, a gente pode ter uma resposta imunológica caracterizada pela proliferação das minhas células helperis, das minhas células citotóxicas e pela produção de interferão gama e síntese de óxido nitrepo. Ou seja, eu vou ter nessa fase aqui um processo inflamatório para destruir os meus esquizombios. E no meu ciclo eritrocítico, aí a gente já vai ter produção de IgG para anticorpos. Eu posso ter lise do meu parasita mediada pelo sistema complemento, aumento das minhas células helper para ajudar na eliminação do meu parasita, das minhas células infectadas. Então, também o interferão gama vai ativar os macrófagos para eu ter um processo inflamatório contra essa parasitose. O diagnóstico, gente. Para o diagnóstico, nós temos o diagnóstico clínico e o diagnóstico laboratorial. Qual é o diagnóstico clínico? Casar sinais e sintomas do paciente e também a anamnese. Onde o paciente esteve, a área edêmica da parasitose, ele teve viagem onde, como que ele desenvolveu esses sintomas? Porque são sintomas bem característicos. E aí vai se fazer o exame laboratorial, onde por meio de esfregaço sanguíneo é capaz de ver os merozoítos, os trofozoítos e os merozoítos das minhas hemácias. E no meu reticulóxico, a depender do agente etiológico que vai causar a infecção. Aí nós temos o esfregaço sanguíneo, um laboratório que vai mostrar para a gente se tem parasita na circulação. Mas o que é mais feito é o meu exame PCR, que é a minha proteína molecular para identificar o tipo do agente etiológico. Mas nós temos os testes imunocromatográficos, que vai indicar se o paciente é positivo ou negativo. A depender se é positivo ou negativo, a depender não. Como se fosse o exame de teste de gravidez que faz. Ele tem a parte do controle, a parte do negativo e a parte do positivo para a infecção. E se a gente fosse falar de profilaxia, pessoal, nós íamos falar de métodos de combater o vetor. Em áreas onde o vetor se desenvolve, as pessoas dormirem com o mosquiteiro, utilizar repelente para poder impedir a picada do vetor. Já que ele faz a fêmea do anoquídeo, faz reparto sanguíneo no anoitecer. E também em alguns lugares pode-se usar o fumacê para poder matar o mosquito. Mas também limpar e tomar conta de costos de água, lugares com muito material orgânico, sombra, terrenos baldios, etc. Onde pode-se fazer a reprodução do meu mosquito. O tratamento, gente, eu tirei isso aqui do livro de vocês. O tratamento, ele varia de acordo com a espécie do plasmódio. Por exemplo, para o plasmódio vivax e ovale, nós temos a cloroquina como o maior ponto de tratamento. Aí nós temos 25mg por quilo, uma dose total durante 3 dias. Sendo que no último dia, no primeiro dia, 10kg por miligramas. E no terceiro e no quarto dia, 7,5mg por quilo. Beleza. Pode ser a administração também primaquina. Onde 0,25mg por dia por quilo por 14 dias. Ou dobrar a dose por 7 dias. Para o meu plasmódio malarim, eu tenho a cloroquina. Que vai ser semelhante a essa administração. 25mg por quilo por 3 dias. Para o meu plasmódio falciparo, um tratamento eficaz, nós temos a quinina mais digoxina. Que vão ser 30mg por quilo por dia de quinina, duas vezes ao dia durante 3 dias. E 3mg por quilo por quilo de digoxina. Em tomadas do dia durante 5 dias. Pode ser administrada também primaquina, mefloroquina e etc. Para o meu plasmódio falciparo e vivax, no caso de uma infecção mista que pode acontecer. Aí o tratamento pode ser por mefloquina ou primaquina também. E aí nós temos restrições contra indicada menores de 6 meses de idade. Esse tratamento não pode ser administrada com intervalo de 12 horas. Porque as drogas são tóxicas também. Então tem que ver isso também. Mas o tratamento que a gente já conhece, por causa do Covid, ficou bem famosa. A cloroquina é um tratamento específico para malária. Com várias contas indicações, porém eficaz para o tratamento. Lembrando que malária sem tratar pode gerar óbito do paciente. E é isso gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Uma aula bem breve. Parastologia é muito gostoso de poder estudar. E eu espero que vocês estudem fazendo leitura aqui do capítulo 17 do nosso livro. E mais dúvidas, respondemos depois de sala de aula pelo Ambiente Ava. Um bom dia para vocês. Boa noite no caso. E até a próxima. Tchauzinho.